Música Esse vídeo é um oferecimento gamefam.com.br Games para PS3, PS4 e Xbox One Música Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos a mais uma das nossas corridas malucas com os arrombados Fala Mike E pessoal, tranquilo? Dê silêncio Fala pessoal, beleza? O nome da corrida é Estrelas nos Olhos E vamos que vamos, né? E seguinte galera, a gente tinha feito outra corrida Vocês viram hoje aí, as 5 horas da tarde que eu postei um pouco antes disso aqui Era Troll, muito Troll, espero que essa aqui também não seja igual Pelo amor, que tá louco, véi Troll, né? Nossa É, os caras pensam que a gente é, sei lá, pensam que a gente vai sair voando do carro Tá ligado em Femos? Eu vou desbravar do Banxi, mano Ó, que cor que eu vou usar aqui? Vermelho, cara Eu peguei o Feltzer Vamos ver aqui Olha meu visual, like a Praiano, like a Boss, like a Chapéu de Retardado Esse aqui mesmo Troquei em 9F É, mano, teve que ficar esperando mais, que escolher carrinho Eu tava escolhendo corzinha, mano É, hein? Fique escolhendo corzinha Ah, mano, meu cara tá careca, mano É, mano, careca é todo viado Aliás, você tá careca Tá careca Tá careca Toma Eita, porra Ui Nossa Eu nem vou falar nada Não, o cara já veio direto aí Foi totalmente desnecessário essa rodada Sério mesmo Rodada? Rodada? Foi investida, hein? Não, mano Eu fui até pro lado direito pra não me pegar O cara vai e... Tum! Epa, é que o Yoshi me deixou um negado Ah, vai dar um rabo pro Yoshi, então, mano É, mano Ele tá em Uganda lá, mano É, mano Querendo voltar já É, mano Os negão pegaram ele lá Agora ele quer voltar, mano Agora ele tá satisfeito já, velho É, mano É Dois dias já é o suficiente, mano WTF? Ah Nossa Nossa, mano É... Nossa, cara Tive que parar o carro aqui Isso é louco, mano Cinco segundos de vácuo Ó Volta limpa, mano Você não tá ligado Peraí que meu carro rodou sim, cara WTF, meu Isso aí é o efeito... É só o efeito de energia aí do Alan Chegando em você É, mano Isso é o Alan roubado, mano Falou dele Ih, tu falou, ó Saudade S2 do Alan Tá onde mesmo? Uganda? Em Uganda, mano Eles lá têm voodoo, hein, cara Por isso tu como essa de longe É, mano Lá tem as bengalas douradas Eita, porra Bengala dourada? O que é isso, velho? É, não é dourada não É nega Ah, sim Não me interessa, mano Sinceramente, não me interessa Tem um pouco Então, mas é que pro Alan Interessou Fazer o que, né, mano? Tá bom Tem que respeitar a posição dos outros, cara Ah, sim, mano Tá bom Vamos, vamos, vamos Vamos ver o que ele traz lá do Uganda pra nós, né, mano Vai trazer uns kid Eu quero um presente bom, mano Quero bengala É, mano Eu quero bengala, mano Ah, não Ah, não Caraca Droga Só foi por pouquinho, hein Aí, ó Pros arrombados que fazem corrida Aprende a fazer corrida aqui, ô Sos arrombados É, mano Arrombado É Porque vocês nunca vão ter corrida provada pela Rockstar, man Aff, mano É, o Alan vai dar duas bengalas pra vocês, mano É, mano Nas bengalas Nas bengalas pra vocês aí, mano Bengala de chocolate, man Aff Hum Hum, gay Bom, galera Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa um like favorito Fala um tchau aí, Mike Isso aí, pessoal Falou E até mais Falou um tchau aí, Sam Falou, galera Até a próxima Então é isso aí, galera Valeu E, ah Só uma coisa Vão no canal do Alan Em qualquer vídeo Em qualquer vídeo Que ele soltar Hoje E escreve lá Hashtag Alan Bengala Gay Então é isso aí, galera Valeu E fui Gay É isso aí, galera Vou ficar por aqui Vou pedir pra você Deixar seu like Se você gostou do vídeo Se inscrever no canal Se você não tá inscrito Não se esqueça De curtir minha página Se inscrever no Facebook Barra SiriusanBR E me seguir no Twitter Arroba SiriusanBR A gente se vê na próxima Valeu Falou Abraço do Siriusan Sam I Am